E no programa de hoje nós vamos conhecer a célula de fisioterapia que funciona no departamento de saúde da Alessi. O que é a célula de fisioterapia? Quais são os serviços oferecidos? O que é preciso fazer para ser atendido na célula? Tudo isso e mais um pouco, quem vai contar para a gente é o Márcio Adriano que está aqui com a gente, o Márcio que é o orientador da célula de fisioterapia. Márcio, prazer tê-lo conosco aqui. Conta para a gente qual a importância dessa célula dentro do departamento de saúde. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa belíssima audiência que vocês têm aqui no estado, em todo o estado do Ceará. A Alessi com mais uma marca dentre tantos projetos que são realizados aqui nessa nova gestão do deputado presidente Evandro Leitão e que me deixa muito honrado de estar aqui presente e apresentar um trabalho grandioso que o Departamento de Saúde e Assistência Social da Assembleia Legislativa conta dentro das suas 12 células com a nossa que a gente está gerenciando que é a célula de fisioterapia. A célula de fisioterapia ela hoje conta com um dos maiores atendimentos dentro do Departamento de Saúde, nós temos em torno de 80 a 100 pacientes dias, nós temos diversos profissionais com as áreas distintas e suas especialidades e que a gente faz esse tratamento de excelência dentro das áreas de traumatologia, ortopedia, reumatologia, na parte da dermatofuncional, neurologia, pediatria, então todas essas especialidades que a fisioterapia tem, aqui a casa oferece para o atendimento aos deputados, aos dependentes de deputados, aos servidores, dependentes de servidores e 20% que foram abertos à comunidade do entorno. Que é assim, a comunidade do entorno não é atendido só 20%? Não. Por quê? Porque geralmente nós não deixamos filas para servidores, nem deputados, nem deputados, eles são atendidos assim que necessários a gente abre vaga e atende. Só que dentro disso, dos 20%, sempre é um aumento porque às vezes os pacientes eles deixam, às vezes de ir, às vezes fica bom, às vezes não dá para fazer o tratamento todo, sempre acontece alguma torre e fica abrindo vagas porque nós atendemos uma quantidade de pacientes muito grande. Então a gente sempre fica chamando o pessoal da comunidade para dar esse atendimento dentro da comunidade que tanto necessita do tratamento de fisioterapia, do tratamento médico em geral, que você sabe que hoje os postos de saúde são super lotados, há uma dificuldade muito grande para que nós da população, a população consiga adentrar e ter a garantia de um serviço de qualidade dentro dos postos de saúde e aí aqui a casa oferece esse serviço e por que não a gente está sempre abrindo vaga para a comunidade, para o pessoal mais pobre, o pessoal que realmente estão necessitando e a gente está puxando e sempre fazendo esse serviço. Márcio, você falou aí de 80 a 100 atendimentos por dia? Isso. Qual o serviço mais procurado? Dentro desses serviços nós temos vários projetos que foram criados agora, porque o nosso sistema, nós trabalhamos desde a doutora Cristiane Leitão, assumiu essa parte da primeira, ela teve como primeira dama e assumiu lá dentro as 12 células e a célula de responsabilidade social que nós trabalhamos em conjunto, nós fizemos um trabalho muito inclusivo. Então, é uma equipe multidisciplinar, em condição 12 células que trabalham sempre em conjunto uma com a outra, sempre trocando ideias, sempre um ajudando o outro e dentro dessa equipe multidisciplinar, nós criamos vários projetos que às vezes invadem uma célula a outra. Eu vou lhe explicar, por exemplo, o NAPT, que é o Núcleo de Atendimento a Pessoas com Fibromialgia. Então, o paciente com fibromialgia é um programa que foi criado na célula de medicina, lá com o doutor Túlio, mas que abrange várias outras células, por exemplo, a célula de psicologia, a célula de fisioterapia. Então, são células que ia dar atendimento a esse paciente especializado e dentro desse programa, a fisioterapia atua no NAPT. Foi criado também o atendimento ao idoso. Dentro desses atendimentos ao idoso também a fisioterapia está lá dentro também fazendo um trabalho de excelência. Nós temos dentro da nossa célula, eu criei um programa que atende o paciente especializado, que necessitam, na realidade, de profissionais especializados em atendimento de traumatologia, ortopedia e fisioterapia desportiva. Nós temos profissionais especializados nessa área e nós criamos isso aqui para dar um atendimento de excelência. porque nós pegamos como? Pegamos dentro da visão do talento de cada profissional, de cada fisioterapeuta, o talento desse aqui é a parte desportiva. Então, ele vai pegar mais pacientes que tenham lesão estral-mortopédica relacionada ao esporte. Então, esse paciente é direcionado ao doutor, por exemplo, doutor Wellington. Então, é um grande fisioterapeuta que trabalhou no Ceará. Então, nós temos isso. Nós temos a parte de oncologia, na parte de mastectomia, são mulheres mastectomizadas que tiraram um câncer de mama e que fica com aquele edema de membro inferior, com aquela cicatriz, aquele negócio todo. Nós temos também uma profissional que faz esse atendimento especializado nessa área. Nós temos pacientes que... nós temos fisioterapeutas que atuam em paralisia facial e neurologia, que atendem apenas isso, que nós temos a doutora Neuzalha, a doutora Marta Neiva. Então, são profissionais que nós pegamos dentro da área de especialidade de cada um e nós fomos criando projetos que façam esse atendimento. Por exemplo, em conjunto com a célula de odontologia e a célula de fonaudiologia, nós atendemos pacientes com disfunções da ATM. Então, pacientes que são encaminhados à fisioterapia por uma queixa relacionada a um distúrbio de odontologia e disfunção da ATM, o que é que acontece? A gente direciona a um paciente, a doutora Marina faz esse atendimento. Então, a célula é super, hiper, mega importante, digamos assim, porque ela está ligada às outras. Muito ligada, né? A fisioterapia já vem com um histórico muito bonito, muito grande dentro dessa casa, com outros profissionais que passaram, outros orientadores, por exemplo, que eu tenho comigo, que eu assumi a célula, mas não me afastei, deixei ele ficar orientando comigo, que é o doutor Luiz Onete, que fez um grande trabalho e que tem, assim, uma admiração muito, os profissionais têm uma admiração muito grande por ele. Então, nós, eu trouxe ele comigo, então nós fazemos um trabalho em conjunto, porque ele já sabia muita coisa que estava lá, que já tinha, ele sabia a qualidade de cada profissional que estava lá dentro. Então, nós só fizemos aproveitar e criar projetos. Então, nós fomos criando esses projetos. O projeto da Lei Dorte, que foi tão divulgado aqui, nós fizemos até um seminário aqui no Murila Aguiar, na apresentação já de cartilha, assim, uma coisa, um trabalho muito lindo feito pela doutora Rosilene. A Lei Dorte, que é a lesão por esforço repetitivo, que a gente faz um trabalho aqui, em cima de quê? A doutora Rosilene criou, ela foi, isso foi parcelo de medicina do trabalho, a doutora Cristiane puxou esses fisioterapeutas para lá. Então, eles fazem um trabalho de avaliação e um trabalho de prevenção e tratamento dentro de cada setor da Assembleia Legislativa. Então, todos os setores, eles recebem essa equipe de fisioterapeutas, que fazem lá uma avaliação de postura, você vê como é que está a postura do paciente, como é que ele está trabalhando no computador, o que é que está causando essa lesão por esforço repetitivo, o que é a lesão por esforço repetitivo. Isso é muito importante para prevenir também, né, Márcio? Porque você previne o trabalhador de ter uma patologia e ajuda a casa a não perder o profissional. Isso. E tem até casos, por exemplo, que são detectados que aquele profissional não tem mais condição de trabalhar naquele setor. Então, isso a gente faz junto com a célula de medicina do trabalho, né, o doutor Joaquim, então, ele faz uma avaliação e a gente pede a transferência desse profissional para um outro local ou para uma outra função que não prejudique nem tanto ele com a piora da patologia e que ele não fique sofrendo com aquilo e nem o rendimento do trabalho dentro da casa. Muito bom. Para você que está nos acompanhando pela Rádio FM Assembleia, nós estamos conversando com o orientador da célula de fisioterapia, que é o Márcio Adriano. Márcio, são muitos serviços realizados pela célula. A gente está vendo aí, você está falando de uma forma até acelerada porque é tanta coisa. Mas me diga, sobre demanda, o que é que se mais procura? A maior procura aqui, as lesões por esforço repetitivo, dentro da casa. Dentro da casa. Que é a lei DORCH. Certo. Trauma, ortopedia e neurologia. São as três áreas. E reumatologia. Essas são as especialidades que é onde há mais procura dos profissionais para o atendimento na fisioterapia. E nós temos a maior demanda em cima disso. Hoje nós temos também, eu esqueci de citar, a parte do Pilates, da doutora Socorro. Porque o Pilates também, era dentro da célula de fisioterapia e a doutora, com a visão da doutora Cristiane, nós desmembramos, nós colocamos também para a célula de medicina do trabalho. Então, hoje o Pilates, que antes fazia só o Pilates, aquele Pilates de ginástica, hoje faz o Pilates terapêutico. Aquele que também trata, fazia mais o abrangente e hoje faz mais o especializado também, que é no dia da sexta-feira. Então, esse trabalho também, a fisioterapia atua. Não podemos esquecer também que nós temos grandes fisioterapeutas também no SEAD. SEAD, que hoje é um renome, hoje é uma bandeira da casa, é uma bandeira da doutora Cristiane Leitão, que foi a criação do SEAD. Hoje, eu acho que o SEAD hoje é um brilho, que é assim que a Assembleia mostra e que dá um atendimento, especialidade a essas crianças que têm TER, transtorno do espectro autista e crianças com síndrome de dar o que ela expandiu. Até parece que os 17 anos, entrou também a parte ali de uma idade um pouquinho mais do que, não sei, criança, adolescência e que faz um trabalho brilhante. E a fisioterapia está lá também. O SEAD também está lá, as outras especialidades, também é uma equipe muito profissional, que também é atendida lá, é fisioterapeuta, é fonoaudiólogo, é educador físico, é musicoterapia, enfim, são inúmeras especialidades que atuam lá dentro do SEAD e que fazem esse trabalho, que enaltece a casa e que enche a gente de alegria por ver aquele atendimento tão bonito, tão inclusivo, né? Na realidade, é onde o nome diz a inclusão a esse trabalho, essa bandeira que a gente procurou trazer aqui para a Assembleia Legislativa. Márcio, você falou aí em diversos serviços e aí eu destaco a gerontologia, também a terapia manual e a posturologia. O que é que os servidores, sem falar da comunidade, eu acredito que a comunidade do entorno procura muito aquela fisioterapia, problema no joelho, ou sei lá, no braço. Inclusive, meu marido já foi atendido lá, viu? Com problema no joelho e ficou bom, viu? Depois que fez a fisioterapia, ele trouxe, ele quis até presentear a fisioterapeuta, porque ela foi tão fantástica e o resultado foi tão bom e eu, claro, que concordei, né, Márcio? Nós temos lá um atendimento, como eu disse, além do desatendimento de excelência, nós temos um atendimento muito humanitário, né? Então, nós oferecemos uma qualidade de acolhimento muito bom. Por exemplo, eu me preocupo muito com o paciente chegar lá e ficar muito tempo esperando. É muito ruim você chegar no local, você tem o que fazer aqui e você ficar lá muito tempo esperando. Então, a gente coloca, ah, o paciente faz, esse aqui vai fazer um tensa, esse faz um ultrassom, esse aqui eu faço uma manipulação. Então, se dá para colocar os três e já estão esperando nos aparelhos, você já vai dando uma circulação dentro do departamento, dentro da célula de fisioterapia, um atendimento bem melhor, né? Porque você agiliza, não precisa, o paciente está lá e vai falar, ah, eu vou fazer um laser, vou fazer um tensa, vou fazer um ultrassom, vou fazer uma manipulação, vou fazer uma drenagem linfática e você ficar só com esse paciente. Se você pode colocar um ali no setor, no tensa, ele fica 15 a 20 minutos no tensa, você pode já chamar o outro e enquanto o outro está no tensa, eu faço aqui um ultrassom. E a gente vai dando esse atendimento e como são muitos profissionais, às vezes quando um está ocupado e um aparelho toca, a outra colega já vê, já atira, desliga porque ela está ali sem fazer nada, não, esperando o aparelho dela tocar. Então, nós agilizamos esse serviço dessa forma que dá uma vazão muito grande de atendimento na área de fisioterapia e falando com o seu esposo, eu acho que a gente recebe muito esse feedback, né? Graças a Deus, a gente fica muito alegre com isso porque a gente vê que a gente está dando um atendimento de qualidade e está atendendo bem, não só dentro da área, dentro da especialidade, mas sim na questão humanitária, na questão de respeito, na questão de tratar bem, de acolher. Isso é muito importante porque tem pessoas mais humildes que se sentem, às vezes, ah, o que eu não estou fazendo aqui, tem vergonha, não sei o que, mas você inclui a pessoa e depois com duas, três sessões ela já está ali amiga de todo mundo, ela é bem recebida igual a todo mundo. O ambiente é maravilhoso. Ela se sente sempre incluída dentro da sociedade, dentro do profissionalismo que a casa oferece. E sobre atendimento, para quem precisa? O que deve ser feito? Todo procedimento lá do DSAS, você vai primeiro com a solicitação do médico, o médico solicita a fisioterapia. Se você tiver algum exame já feito, você vai na célula do serviço social, onde você dá a entrada, a célula do serviço social acolhe, recebe a solicitação e marca dentro do cronograma deles e envia para a célula de fisioterapia. Entra no sistema, lá eu vejo o nome, na realidade as meninas do apoio que também têm o que dar referência, essas meninas são excelentes também, são muito acolhedoras, são muito responsáveis, são muito atenciosas com o paciente. Então, eu queria deixar também meus parabéns a todos eles que fazem lá o serviço de apoio da célula de fisioterapia. E aí, elas verem lá a listazinha. Então, lá no computador elas vão chamando, vem o telefone e aí você entra em contato com o paciente ou com o responsável e já marca o dia para ele vir. Ele entra lá pelo apoio, o apoio marca a avaliação. Um fisioterapeuta que tem vaga para receber e dependendo da especialidade, ele é encaminhado àquele fisioterapeuta, o fisioterapeuta abre um prontuário, faz a avaliação e dentro da avaliação já prescreve o tratamento. A gente abre 10 sessões, porque o que acontecia muito também é porque vinha, o médico pedia 20, 30, 40 sessões de uma vez e você abre as 40, então eu fiz isso, eu não abro mais 40, eu abro de 10 em 10, porque muitas vezes os pacientes com 10 sessões, 12 ou 13, já melhoram e não vai tirar a vaga do outro. Então, ali ele já tem alta, quando você recebe a alta, eu já abro a vaga para outro paciente entrar. E aí fica a rotatividade maior. A rotatividade fica maior e você não fica tendo que fazer 40, 50 sessões no paciente que às vezes nem tem necessidade. Muito bom. Eu também não posso deixar de falar da ginástica laboral que a gente tem aqui, toda terça e quinta lá na nossa rádio, aqui na nossa rádio FM Assembleia, com a Marjorie, muito legal e isso acontece de um tempo para cá. Foi, começou dentro do programa Lerdote, como eu lhe falei. O programa Lerdote, aí foi criado, esse fisioterapeuta, nós colocamos para a célula de medicina e saúde do trabalho, do trabalhador, onde essa célula hoje tem o pilates incluso e tem a ergonomia. Então, é feita aquela avaliação que eu lhe falei anteriormente, avaliação ergonômica, e aí eles programam o tratamento e fazem também a parte de prevenção e essa ginástica laboral que são feitas pelos fisioterapeutas também, que eram da célula de fisioterapia e que hoje estão na célula de medicina do trabalho. Ah, mas está tudo junto. Tudo junto, é como eu disse, é um trabalho inclusivo e multidisciplinar e que está sempre engajado em uma célula dentro da outra, para a gente dar esse atendimento de excelência que a gente tenta fazer aqui na casa. Só para finalizar, você gostaria de destacar algum outro projeto, algum outro trabalho que é feito pela célula? Não, eu acho que nós falamos tudo. Eu acho que a célula de fisioterapia é isso, essa gama de atendimentos que a gente faz, com esse engajamento com as demais células, com diversos projetos das outras células, que são 12 células dentro do DSAS, mais a responsabilidade social que tem a saúde mental, a célula de saúde e medicina do trabalho e tem a célula de fomento. Então, tudo isso aqui a gente faz, essa programação, por exemplo, eu queria aqui só abrir um parênteses para a questão do Vem Pra Leste. Eu acho que foi um trabalho lindo, maravilhoso, grandioso, onde todo mundo se engajou e eu acho que ali é justamente a bandeira do que está sendo feito, o espelho do que está sendo feito, porque ali foi todo mundo fazendo, mostrando o seu trabalho e como a gente trabalha em conjunto. Então, todos ali foram, acho que a Luísa está assim de parabéns, foi um negócio sensacional. Todos vocês também, o programa acompanhando, aqui tanto a TV Assembleia como a rádio, que também está sempre a discussão mostrando-se, porque é assim, se a gente não tiver a telecomunicação, o jornalismo, para mostrar o que a gente está fazendo, nós vamos estar sempre ali escondidinho, ninguém nunca vai ficar sabendo. Então, a janela, a grande porta para a sociedade saber o que está se fazendo aqui na Assembleia Legislativa é através de vocês. Eu queria também deixar meus parabéns pelo excelente trabalho, eu sempre acompanho você também nos eventos que a gente promove aqui, então você abre lá, acompanha, faz todo o lado da coisa, então isso é muito bonito, é muito gostoso, a gente está sempre trabalhando junto. Então, vocês estão realmente de parabéns, é um trabalho muito bonito, muito grandioso que tanto a TV Assembleia como a FM Assembleia faz aqui nessa casa. E agora, juntos aqui, rádio e TV, estamos com o Naleste Tem justamente para isso, para mostrar tudo o que tem aqui e que muita gente não sabe. Maravilhoso. E é muita coisa, não é, Márcio? Muita coisa, foi muita, já era muita coisa, eu acho que aí com essa gestão do deputado Evandro Leitão e da doutora Cristiane como primeira-dama, eu acho que deu uma impulsionada muito grande na coisa, então, ganhou grandes dimensões, até em termos mundiais, a Assembleia Legislativa hoje é referência entre as Assembleias Legislativas de todo o Brasil, hoje nós recebemos, só para dar uma ênfase também na questão do que nós recebemos aqui, então quase que semanalmente nós recebemos pessoas, representantes, autoridades de outros estados, até fora do país, para conhecer o trabalho que a gente está fazendo aqui no DSAS e na responsabilidade social, então isso enaltece muito o trabalho que está sendo feito aqui na casa. Falando nisso, Márcio, em pessoas que vêm aqui conhecer a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que é modelo aí para o Brasil, já esteve até sendo modelo fora do Brasil, eu quero convidar você que está nos acompanhando pela TV Assembleia ou nos ouvindo pela rádio FM Assembleia a conhecer a Célula de Fisioterapia, que fica no Departamento de Saúde. Vamos juntos? A Célula de Fisioterapia fica no anexo 3, o prédio da Avenida Pontes Vieira, número 2348, onde funciona o Departamento de Saúde e Assistência Social da Alesse. Vamos lá? Lindeci, tudo bem? Lindeci, onde fica a Célula de Fisioterapia? Fica no segundo andar, na sala 207. Para falar com a gente aqui nesse setor, eu vou conversar agora com a Lorena Karen, fisioterapeuta. Lorena, explica para a gente qual é o processo que tem que ser feito para chegar até aqui. Pronto, o paciente, ele primeiro chega lá no Serviço Social, é feito o cadastro desse paciente, e aí o Serviço Social encaminha a ficha desse paciente para o nosso setor de fisioterapia. Chegando aqui, o paciente, ele é feito uma triagem, uma avaliação pelo profissional, e é marcada o primeiro atendimento dele. Nós realizamos aqui atendimento de traumato-ortopedia, também atendimento voltado para dermatofuncional, principalmente pacientes com recuperação de câncer de mama, para melhorar a funcionalidade daquele paciente, e também para melhorar a questão da drenagem daquele membro, né? Que às vezes chega com paciente com o membro um pouco ademaciado, e a gente tem um profissional preparado para isso. A Lorena vai agora com a gente no espaço da cinesioterapia. Lorena, explica para os nossos ouvintes da Rádio FM Assembleia, e para quem está nos assistindo pela TV Assembleia, o que é esse espaço? Pronto, aqui os pacientes realizam alguns exercícios para ganho de mobilidade, fortalecimento muscular, ganho de amplitude de movimento. Nós temos aqui o seu Manuel, seu Manuel é um paciente nosso parksoniano, ele faz fisioterapia para ganho mesmo de mobilidade, força, e para manter a qualidade de vida dele também. Eu vou conversar um pouquinho com a fisioterapeuta Silvana Belchior, que está acompanhando um atendimento aqui, o atendimento que é feito a dona Lucineide, que eu já conversei com ela um pouco, que tem uma história de vida linda. Silvana, explica para mim e para os nossos ouvintes e telespectadores, qual é o atendimento que a dona Lucineide está recebendo? Dona Lucineide é a nossa paciente há algum tempo, ela nos foi encaminhada devido a um transplante renal, que foi feito há 28 anos atrás no HGF, e dona Lucineide é acompanhada porque ela tem uma atrofia muscular muito grande, ela sente fortes dores no corpo inteiro, e ela vem para fazer exercícios de fortalecimento muscular. A senhora já vem sendo acompanhada aqui há algum tempo, o que a senhora diz desse atendimento aqui? O atendimento aqui é maravilhoso, como eu sou transplantada renal, eu não posso tomar de forma, todas essas coisas, então aqui eu encontrei o alívio para minhas dores, é maravilhoso, e aqui eu encontrei gentileza, apoio e um tratamento muito especial. Muito obrigada, dona Lucineide, nascimento e sucesso aí no seu tratamento e na sua recuperação. Vamos acompanhar um atendimento que está sendo feito aqui na fisioterapia, e eu vou falar com a Márcia Diógenes, que está realizando esse atendimento. Márcia, explica para a gente. Aqui é a técnica dryling, com o objetivo de diminuir a dor, relaxamento muscular e melhorar a mobilidade. Hoje o Pilates é da Célula de Saúde e Segurança do Trabalho, mas para a gente saber mais um pouquinho como funciona esta sala, o que é preciso para fazer para chegar até aqui, nós vamos conversar com a nossa querida Germana Vidal. Germana, você é fisioterapeuta e acompanha os alunos aqui no Pilates. Conta para a gente um pouquinho desse processo, o que a gente precisa fazer para chegar até aqui no Pilates, a gente sabe da importância do Pilates para a saúde. Explica para a gente isso também. Pronto, quando você chega aqui na Assembleia, você faz uma identificação lá embaixo, na recepção, uma ficha de identificação e só para o serviço social. Lá também você passa o seu interesse, o que é que você tem de debilidade, para você ser direcionado para o setor da sua referência. Chegando aqui no Pilates, nós temos uma lista de espera, graças a Deus, a gente está muito satisfeito com isso. Esse é o problema, a lista de espera, que eu também estou nessa lista. E o Pilates aqui é ofertado para os servidores dependentes, e tem um percentual mínimo para a comunidade. Mas vamos acompanhar agora os exercícios que estão sendo feitos, algumas alunas que já estão aqui usufruindo do Pilates. Eu quero parar aqui na Mirtilha Cavalcante, é servidora taquígrafa. Eu fico muito feliz, né? Eu passei algum tempo para conseguir essa vaga, e hoje eu me sinto assim, privilegiada, porque há três anos eu tenho sofrido com a distensão na minha coxa, em caminhadas que eu não me exercitei, e eu estou há menos de dois meses aqui no Pilates, e estou me sentindo muito bem. As dores que eu sentia na minha coxa têm diminuído consideravelmente. Eu também tenho bico de papagaio e também não tenho sentido dores. Então, eu gostaria de parabenizar todos os funcionários desse setor, que nos tratam muito bem, são atenciosos e profissionais maravilhosos. Vamos conversar um pouquinho também com a dona Dorinalva. Dona Dorinalva, há quanto tempo a senhora faz Pilates? Há um ano. Há muito tempo que tenho aqui, mas eu interessei agora, com um ano. Mas eu estou bem melhor. Faço academia, gosto muito de andar de bicicleta, e eu acho que para deixar aqui o Pilates vai ser difícil, viu? Vou continuar. Até a minha saída aqui ainda voltarei. Nem que eu tenha 80 anos, mas eu venho. Márcio, muito obrigada por sua participação aqui no nosso Na Leste Tem. Sei que você guardou muita coisa aí que não foi dita, mas se a gente fosse falar tudo que tem na célula de fisioterapia, a gente passaria uns três programas e olhe lá. Isso, Magnólia. Eu também gostaria de agradecer ao trabalho de vocês aqui da TV Assembleia e da Rádio FM Assembleia, e que nós estamos sempre à disposição, né? E através de vocês, como eu digo mais uma vez, para mostrar à sociedade cearense esse belíssimo serviço que é oferecido pela Casa. Então, muito obrigado, Magnólia. Muito obrigado a todos os profissionais que fazem parte da TV Assembleia e da RFM Assembleia, e me colocar sempre à disposição de vocês. Um abraço grande. Nós também estamos sempre à disposição. Então é isso, você acompanhou hoje a célula de fisioterapia. Ficamos por aqui até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri